Eu sou Head de Marketing e Relacionamento na HCC desde janeiro de 2020. Eu fui convidada a vir para a empresa para fazer toda a estruturação do setor de marketing que até então não estava estruturado. Então a partir disso a gente começou a estruturar, a fazer a seleção de pessoas, de profissionais qualificados. Hoje a gente está numa equipe ainda em construção, mas já em seis pessoas. A nossa ideia é expandir cada vez mais a nossa estrutura interna para conseguir atender toda a nossa rede de franquias. Então além de todo esse nosso trabalho que a gente faz no digital e no offline, a gente dá todo o suporte ao franqueado, tanto o franqueado que já está conosco quanto o franqueado que está entrando na rede. Então a gente faz todo esse suporte aí de marketing para atrair mais leads e converter mais e reforçar a imagem da empresa a nível nacional. Além dessa parte do marketing, eu sou responsável pelo setor de relacionamento com cliente onde a gente trabalha o relacionamento com o cliente para manter o cliente satisfeito em todo o processo dele desde o início, desde quando ele entra como lead até ele se tornar o nosso cliente. Então hoje a gente aplica mais de 100 pesquisas por mês. Nesse primeiro semestre a gente teve 697 pesquisas aplicadas, onde a gente teve 90% dos nossos clientes satisfeitos. Além disso a gente aplica o NPS, que é a nossa métrica de lealdade do cliente, e hoje a gente está em 80, então esse número é muito significativo para a empresa porque a gente está lado a lado das grandes empresas do Brasil.